Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Um prazerzaço falar com vocês, ter vocês aqui assistindo o meu canal, o meu vídeo. Vamos falar hoje, pessoal, de um assunto um pouco delicado, que é a gente falar sobre lojas, né? Vamos falar especificamente da Gearbest. A Gearbest é uma excelente loja, de extrema confiança, parceira aqui do canal, já me ajudou muito, como me ajuda sempre e até hoje me ajuda bastante. Mas ultimamente ela tem pisado na bola, não comigo, com o Rodrigo, eu tô morando aqui na Espanha, aqui pra mim, tranquilo. O frete, por incrível que pareça, é gratuito aqui pra mim, saindo da China, pra mim o frete é zero, não me cobra nada, é zero. E não é o mesmo que tá acontecendo com quem mora no Brasil, né? Isso tá uma vergonha, cara, isso tá uma palhaçada. Eu vou mostrar pra vocês algumas imagens, pra vocês terem uma ideia do que que eu tô falando aqui. A Gearbest tá sem parâmetros, sem padrão. Entende aqui uma coisa comigo, você tem um smartphone que pesa ali 700, 800 gramas, a caixa, o conteúdo da embalagem inteira, tá? E ela tá cobrando, sei lá, 600 reais de frete, BR Express, 600 reais. E um aparelho que custa 2.500 reais. Você pega um aparelho que custa mil reais, tá? Mil reais. E que pesa quase que o dobro, um Blackview, sei lá, um aparelho desse com bateria de 10.000 mAh, você vai pagar ali 300 reais de frete, que ainda é um absurdo. Mas você entende que eles não estão cobrando pelo peso. O frete é por peso e não por valor do produto. O que determina preço em relação ao valor do produto é o seguro que você tá pagando. E não o frete. O frete é pelo peso e pela medida, no máximo, pela medida da caixa da embalagem. E não pelo valor do produto. Você pode pegar vários produtos na Gearbest e fazer essa comparação. Você vai ver que produtos mais caros tem o frete mais caro e produtos mais baratos tem o frete mais barato. Então isso não faz o menor sentido. Por isso que eu coloquei até no título do vídeo, a Gearbest não quer mais vender pro Brasil. A ideia que eles passam é essa, porque a todo tempo eu falo com a consultora, não só eu, como todos os parceiros da Gearbest, eu tenho certeza que se o cara tem o mínimo de respeito pelas pessoas que compram lá, fala com o seu consultor ou consultora perturba ele, enche o saco, que os valores não estão corretos, cara. Isso não é certo, isso não é justo. E a minha consultora no mês passado falou, não, fica tranquilo que em dezembro vai melhorar os preços. Aí melhorou. Vocês estão vendo aí agora, né? Os preços dos fretes dobraram, dobraram. Tá completamente sem noção. Completamente fora de padrão, de tudo. A Banggood, que é uma loja concorrente direta da Gearbest, tá cobrando no frete BR Express, que é o mesmo frete. O Brasil Direct Mail, que é usado na Banggood, é o BR Express, que é o mesmo usado no BR, rastreado na Gearbest. É o mesmo frete, é a mesma companhia que faz o frete. Como é que a Banggood cobra pelo mesmo produto R$15 no frete e a Gearbest cobra R$600, R$590. Isso é surreal, cara. Isso não existe. Eu vou passar algumas imagens para vocês entenderem o que eu estou falando aí. Bom, vocês viram que realmente eu não estou viajando. É uma loucura. A Gearbest está pisando na bola demais com isso, está querendo ganhar dinheiro, não sei como. Das duas, uma. Ou ela não quer mais vender para o Brasil, ok? Como foi ano passado, foi até cogitada a hipótese de parar de vender para o Brasil. Ou eu não sei o que ela está pensando, o que ela está querendo. Eu sei que ela está perdendo espaço do mercado inteiro aqui do Brasil para a Banggood, que está arrebentando nos preços, nos cupons e está dando um lavado na Gearbest. Eu não sei o que está acontecendo com a Gearbest. E outra situação que eu queria falar para vocês aqui é uma situação muito chata, muito ruim, que aconteceu com a Gerlaine, uma inscrita aqui do canal. Vocês acompanharam nessas promoções que a gente teve recentemente, que foi a Double Eleven, que foi o 11 do 11, a Black Friday. Tiveram campanhas promocionais dentro da Gearbest, dentro do site, aquele money bag, que é a sacolinha de dinheiro, chuva de cupons. E foi nessa aí que a Gerlaine, a inscrita aqui do canal, acabou se dando mal, nessa chuva de cupons. Ela fez o cadastro normal, botou lá o e-mail dela, o contato, aquela coisa toda, e se cadastrou na promoção, no dia e no horário, marcados para iniciar o cadastro da promoção. Fez lá o cadastro, e quando começaram a sair os resultados, começou a pipocar na tela os nomes, os e-mails, né? Cheio do asteriscozinho para cobrir o endereço de e-mail da pessoa. E estava lá o e-mail dela. Ela ganhou o Vivo Nex, galera. Esse aparelho está custando R$2.300 hoje. No dia da promoção, estava custando R$2.800 o Vivo Nex S. Aparelho top de linha, fantástico. Ela tirou o print da imagem, como vocês podem ver nas imagens que eu estou mostrando aí. Mandou para mim e falou, Rodrigo, é isso mesmo? Eu ganhei? Falei, olha, pelo que está aparecendo na imagem, sim. Ela, poxa, nunca ganhei nada, estou super feliz. Comemorou, soltou fogos, chorou, vibrou. Mandou o e-mail para a loja? E a resposta que a loja deu? Desculpa, foi um erro do sistema. Galera, vocês têm noção disso? A pessoa foi sorteada, apareceu ali o e-mail dela, o nome dela, ganhou um Vivo Nex S. Parabéns. Você faz contato com a loja, a loja fala assim, foi um erro do sistema? Desculpa? Eu não sei se eu estou sem moral nenhuma com a loja, porque o que eu perturbei a minha consultora para resolver esse caso, dessa inscrita, assim, não está no gibi. Eu cheguei a me estressar, me aborreci com ela, falei, 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 briguei, não teve jeito. Rodrigo, foi um erro do sistema, não posso fazer nada. Porra, é claro que pode fazer alguma coisa, dá pelo menos um brinde para a pessoa, sabe? Um cala a boca, um crédito na loja, qualquer coisa. Agora, falar que ganhou, botar o pirulito na boca e arrancar, seu nome foi sorteado, parabéns, você ganhou, teu nome está ali. Você faz contato e não foi o erro? Você bota o doce na boca da criança e tira? Porra, isso não existe, cara, loucura. Não deram um. Parabéns, você ganhou 10 dólares de crédito na loja para você usar depois, para tentar reparar o dano que a gente causou para você. Nada, cara, nada, nada, nada. Ridículo. A Gearbest caiu muito no meu conceito, muito. Eu estou chateado, estou triste, estou aborrecido, mas quem deve estar comemorando, soltando fogos é a Banggood, porque eu nunca vendi tanto como eu tenho vendido na Banggood, muito. A Banggood está com os cupons melhores, preços melhores, o atendimento está legal também. Tiveram um problema agora recente, que não foi culpa da Banggood, também que fique claro isso, foi o problema da transportadora, que ao etiquetar as embalagens das encomendas, não colocou o conteúdo, não foi da Banggood isso, foi da transportadora e os produtos que alguns chegaram no Brasil estão sendo devolvidos, porque estão sem declaração de conteúdo. Mas a Banggood também já chegou junto, já identificou o problema, já corrigiu o problema e está dando o reenvio gratuito para as pessoas. O produto sai da Receita Federal, volta para o galpão da transportadora que fica aqui na Espanha, chega aqui, eles reetiquetam e mandam de volta para o Brasil, sem custo nenhum. É o mínimo também que poderiam fazer. Então galera, atualmente a Banggood está valendo muito mais a pena em todos os quesitos. Preço, atendimento, rapidez, tudo, tudo. Banggood está dando um banho na Gearbest, cara. Eu continuo comprando a Gearbest porque, para mim, aqui o frete é gratuito, eles não me cobram, o frete é zero. E aí eu pego os cupons com os preços bons, melhores do que os da Banggood e compro e trago para cá. Beleza, mas para o Brasil está inviável, cara. Para o Brasil está inviável. Está valendo mais a pena você pegar um smartphone desses e mandar para mim aqui, para eu fazer o redirecionamento para você aí no Brasil. Você pega o endereço, faz a compra lá, manda entregar para mim e eu cobro aquela taxa ali que é de R$ 300 para mandar o smartphone para o Brasil. Acabou, está passando sem taxa, é muito mais fácil, muito melhor. A Gearbest realmente para o Brasil, eu acho, na minha opinião, que eles não estão querendo mais vender o smartphone para o Brasil. É a minha opinião, beleza? Queria deixar registrada aqui, então, a minha opinião sobre esse caso para vocês e relatar para vocês essa situação que aconteceu com a inscrita e deixar aqui o meu voto de total descontentamento, total repúdio, total, sabe, frustração com a Gearbest com o tratamento que eles deram nesse caso, pelo menos específico, dessa inscrita que teve o smartphone sorteado, foi a vencedora, ganhou. Está aí o print para vocês. E a Gearbest falou que foi um erro de sistema e que não vai mandar o presente, o brinde dela e nem nada, nada. Fala assim, ó, desculpa, foi um erro aqui, mas a gente vai te ajudar aqui de outra forma. Nada. Mandaram o e-mail, foi o erro do sistema, tchau e passar bem. Então, realmente, não é assim que se trata os clientes. A Gearbest está perdendo muito, cada vez mais. Mas, tomara, Deus queira que melhorem, que eu gosto de trabalhar com eles, é uma loja que eu tenho um contato bom, eu tenho um relacionamento legal, tem preços bons, dois produtos, ok? Só precisa ajustar novamente o valor dos fretes e do seguro, beleza? Foi isso, então, galera. Tamo junto aí. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!